Saímos da Ucrânia e agora estamos na Rússia, porque daqui vamos pegar um avião para a Índia. Hoje a gente veio junto com o nosso amigo que deixou a gente ficar na casa, pegar água aqui. É daqui dessa água? Depois de pegar água, fomos visitar a loja que nossos amigos trabalham. Mágazin, chai e coffee. Mágazin, chai e coffee. Mágazin, chai e coffee. Aqui está o Índia. Bucinca é o Índia. É uma pedra de pedra. Não tem no Brasil. É uma pedra de sol. É uma pedra de sol. É uma pedra de sol. Gente, peguei. Ela é muito anos. É uma pedra de sol. É uma pedra de sol. Vemvê-se tudo na terra. Minha em Kalingrad a sônia собирava essas pedra. Depois de pegar água, tudo isso. Muito anos. No mar. Tipo mil. Ou muito cem. No mar depois peguei. Você saiu daqui na floresta? Uhum. Azeite, churrasco. Não é só... Descansar e falar com pessoas. Tipo... Uma pedra pequena a gente vai... Essa mulher também amiga dos nossos amigos. Amanhã também vai no Índia, não sei. Ela vai amanhã. De manhã, de noite. Eu não atravi ela. De que gente. Ela viveu no Índia já... Um ou meio ano. Falei pra nós que é muito... Perigoso. Outra coisa. Onde vai. E ainda não teve o coragem de me falar. Já quero saber. Que... Não tem difícil. Não é tão fácil viver no Índia. Sobre o inglês também. Falei que... A gente vai melhorar o inglês. Ela falou. Que lá só... Pouco gente sabe bom inglês. A gente mais... Perdeu só o inglês bom. Tipo só. Aí eu falei que... Nosso inglês está o ruim que... Não vai perigo... Pra... Perder o inglês. Só pode pegar o inglês que ninguém não entendeu. Só... Bom que eu não peguei só a sapata de... E... E... Verão... Pra viver no Índia. Porque ele vai... Já muito... Molhado. Essa mais ou menos. É... 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 Bom... G castle... Pouco... Me... Olha lá, olha lá, eles estão mokados, mas, ainda não é, com a mão de água, você pode fazer um coelho, até mesmo no liso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.